O C4 vai ficar com os C2 aí, com os trote. Manda o C4 com o Nathan aí. Eita, 119 mil ping, meu ping tá subindo, tá subindo. 500. 71. Tem diga avançada de varanda já, eu tô ouvindo. Tá porra, peraí, homi. 7.1, né? Peraí, Zlo. Ó, tem um ali, Stroy. Peraí, Zlo, não dá cara não. E aí, como é que tá, Stroy? Vou avançar aqui na varanda. Olha aí a varanda rapidinho pra mim. Vai, vai. Peraí, Zlo. Lucinaldo. Tá avançada aí, Lucinaldo. Tô, tô. Tô aqui dentro também. Eita, janela. Caraca, o moleque é tão caco. Eu tirei HP dele varado. Tem um na base deles. Ai, tá vindo minhas costas. Plantando A. Olha a janela. Plantei A. Vou segurar a varanda. Aqui, aqui, Lucinaldo. Tem um costa aqui agora, ó. Eu vi o cara. Se liga, se liga, Stroy. Oh, se liga a varanda. Tira nas costas. Boa. Nunca vi no TAB. Nunca vi. A ninja bista. Toma C4. É o moleque no mix que faz nessas medias. Nem Stroy. Ah, mano. Me tira com esse tiro, velho. Bora B, Lucinaldo. B. Stroy, T. Pera, não. Lucinaldo, passa pro lado e vem se tá janela. Peraí. Não dá cara não, não dá cara não. Não. Aí, tá ligando. Tá aqui, tá aqui, ó. Ah, mano. Peraí que eu tô ligado onde o cara vai tá lá, se ele tiver lá. Peraí, os caras tô deixando nem kill. Eita, pegou. Tá onde? Tá no meio, meio. Meio? Pegando pra varanda, perto... Tá B, tá B, tá B. Ela tá dentro da B. Ela tá achando que ele era B. Vem, Natan. Tô indo. Tô indo de pistola na mão, hein. Vem, vai lá. Bora, bora. Não, não, não. Plantar a gente senão... Ah, Slow. Tá bom. Era pra plantar aquela parada que a gente... Tô ligado, tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Tô olhando varanda. Peraí, o que é isso? Slow, tu fica muito parado, porra. Assim tu não... Ah, mano. Ó, embaixo, 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 Slow, embaixo, Slow. Boa. Boa. Deixa eu falar uma coisa. Slow, tu fica muito parado, porra. É pra escutar, porra. Não, não pode ficar parado. Eu fico escutando. Eita. Bola, Luciano. Stroyter. Oi. Não, porque eu tô com medo. Calma, não avança aí nenhum. Tem? Eita, Luciano. Não. Eu tenho só parado. Destroyter, flecha por aí, flecha por aí o... Aqui. Calma. Calma, calma, clínico. Tem, tem nega aqui, varanda. Se ligado. Peraí, peraí. Boa, ninja. Que bala, mano. Snipe, tá, Snipe, tá, Snipe. Mirado. Tá dentro da A, né? É. É, tá dentro da A, mirado onde Snipe. Só tem pequena aparecer na varanda. Pode aí. Pode mirar pra ali que mata. Boa ninja. O nega errou o pulinho ali que eu vi. Eu, por isso que eu vi a arma dele. Ah, tá vindo minhas costas. Meio, tá vindo meio. Vai, Nathan. Plantando. Um meio e um janela. Um meio e um janela. Vai, janela eu tô pegando. Vai, Nathan. Ali. Foi mal, Nathan. Eu tô pegando. Não, relaxa. Relaxa, relaxa. A gente leva. Joga lá. Eu tô pegando. Meu filho, ó. Ele vai entrar banana. Pega cá, pega cá. D4 e vaza daí. Nossa. Nossa, velho. É um Batman. Ele vai vinha ali, daí. Ele vai vinha ali, daí. Ola, ola. Só o cocó do lado de fora. Boa. Caraca. Só o cocôzinho. Vamos ver agora. Vamos ver, ver, ver. Bora. Geral? Geral? Sim. Vem. Vem. Me ti. Vem. Eu tô tendo a impressão que esse Steve tá pegando aí. Não sei se é o ping. É ping, porra. Ah, eu tô pegando de janela. Ah, meu Deus. O fila. Puta. Oh, mano. Que negócio lagado. Eu quero pra trocar a arma. Ah, meio. Tem um meio, tem um meio. Tem lá, tem lá, tem lá. Oh, o Stuart. Meio, meio, meio. Subiu. Acho que se liga. Tá mirado. Ele tá mirado. Tá meio. Se liga lá na frente, Slow. Ó, lá na frente. Faz silêncio, faz silêncio. Isso. Mira lá na frente. Não fica parado não, Slow. Ó lá. Tá onde? Onde? Tá lá com o slow. Lá na água. Aí, ó. Flash ele, rush. Flashou. Ele correu. Tá miado. Deixa ele vir. Tá miado. Slow não vai pra cima, slow. Vou pra cima, mas é da caixa. Filho, ele corte vocês, não. Só tem ele. Sim. Cabo. Boa, slow. Tá tudo enrogando bem. Reflexo de gato, tá molesto. Vamos fazer assim, Lucinaldo. Vamos dar um rush varanda. E Stroit flecha lá por cima. Os cabos que tá varanda. Bora, Stroit. Vai, Stroit. Flecha lá. Vem, Stroit. Como é? Vem, Stroit. Deixa eu flechar, deixa eu flechar. Tem um mei, tem um mei. Já vai avisar que tá varanda. Tira a cara, tá de Snipe, tá de Snipe. Tô ligado. Natan, pega, pega a C4 aqui, Natan. Chegou, véi. Ai, porra, sai, sai. Me chegou, não. Tá, tá os três aqui. Boa. Boa. Caralho. Eu tenho tempo nem de raciocinar, tá ligado? É um... Tem um moleque aí dentro, eu acho. Não, não, não. Se liga na janela. Oh, oh, oh. Varanda. Tá uma varanda, é? É. Ai, ai, filha da puta. Tá, eu ia correndo de faca na mão. Desceu o respawn. Ou foi janela. Ah. Janela. É janela, Stroit. Não, não, não. Eu vi ele, eu tô dizendo... É, véi. Vai, Stroit, vai, Stroit. Foi mal, eu dei as coxas que o teu espaço investiu. Falei, cara. Relaxe. Fiquei bem com tudo agora. B. Que frio é esse, mano? Tá aqui, moleque. Aqui atrás. Tô vendo. Caraca, boa. Ficar por mais, ok. Foi mal, foi mal. Negra, portão. Já era. Boa. Plantar aqui. Quem tá C4, planta. Quem tá C4. Boa. Pega ele lá na... Boa, véi. GG. Pega ele lá na... Eu tô... Eu sou o que vou atrás dos kills, entendeu? Pelas costas. Pelas costas, tá bom. E agora? E agora? Mesma coisa, vem, Stroit. Dá aquela flechada lá no... Na varanda. O fundo A junto. Tô com a C4. Puxou o B, puxou o B. Puxaram o B. Peraí. Deixa. Olha, véi. A bala passando. Caraca, como é esse tiro. Peraí. Olá. Ninja, ninja. Não, não é ninja, Natan. Tu tá atirando para o teu time, Natan. Relaxa. Foi mal, véi. É a tensão. Vamos plantar. Tá muito junto, véi. O time. Dá uma espalhada aí. Eita, Natan, vai. Ó, tá vindo aqui, varanda. Varanda, flechou. A de caberinha. Né? Eita, mas também... Foi. As granadas, tu bota tudo em... Ah, embaixo, embaixo, embaixo. Respal. O cara pulou, eu dei um single nele. Cadê? Respal, eu acho que foi janela. Foi janela. Com certeza. Tô segurando varanda. Caraca. Foi não, segura, segura. Segura, segura. Tô na varanda, segura aí. É janela. É janela. É janela, slow. É janela, slow. Boa. Três, quarenta. Pronto, eu seguro... Eu seguro a... Slow varanda, ninja meio. E o sinal do... B, né? B. Fechou. Nossa, véi. Já tem liga tirando. Os caras tão vir no castelo. Bora, da próxima. Bora. Pode ser. Zó, até agora eu não vi nenhum rushando varanda, não. De boa. Acho que é CB mesmo, hein? Tô escutando o passo do lado de lá, é. Tá certo? O B é do outro lado do mapa, Zó. Calma. Tem um na base. Tem um na base deles. Eu tô escutando o passo, véi. Não, eu tô segurando... É, rush. Quem é que tá atirando? Eu. Eu tô só... Eu vou rushar varanda a vez. É B, é B, é B, é B. 77. Tá aí, tá aí, tá aí. Ah, ele rushou, meu. Pensei que ele tava lá no fundo, velho. Vou descer varanda, vou descer varanda. Foi mal, foi mal. Peraí. Boa. Caramba, eu ia pegar, mas... Vai, slow, vai, slow. Vai ser o que vai pegar. Strut. Vai dar o back, vai, vai. Vai, vai, slow. Entra dentro do bomb. Aí, é de lá, de lá, de lá. Tá onde? Ali, ó. Tá na tua direita, slow. Ali, ó. Aí, tá na tua direita. Pô, slow. Vigou muito. Tio dos atletas, tio dos atletas, Tio dos atletas, tá com a tua equipe. Vai. Aí, strut. Levou os três, agora ganhamos. Venha. Ah, castelo agora. É nóis. GG. Pode. Tio dos atletas, 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 tio dos at